Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da trilha de São Francisco que fica aqui no pousada Cânion do Guerte lá. Bora lá! Chegamos na primeira etapa da trilha. Vamos ver qual que é essa. Ah, tinha o nome ali. São Francisco de Assis. Mas o nosso objetivo é lá. Lá na estátua. Vamos. Aqui, ó. Parada Belvedere. 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 Vamos continuar. Agora estamos chegando aqui na segunda etapa da trilha. Cada etapa é uma paisagem diferente. Vamos. Vamos que o segundo homem tem escalada. Você viu, né? Olha a trilha dos namorados. Olha a trilha dos namorados. Aqui eles estão fazendo manutenção na trilha. Só a escada é assim, pessoal. Estamos chegando no segundo, no terceiro ponto. Três dos Quatis. Fonte dos Anjos. Três dos... Vamos subir. Os negócios lá embaixo. Trilha é difícil. E alcançamos a estátua de São Francisco. Que visão do cânion. E alcançamos a estátua de São Francisco. 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 E lá estamos, quer dizer, estamos aqui, né? Lá estamos, acampada. Então, essa foi um pouquinho a arte de São Francisco. E com essa paisagem, com essa visão, eu estou dividindo de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.